Música 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 O seu chão Júnior pode mandar descer, que hoje mais volta pra derreter, que hoje mais volta pra derreter, quero ver essa zona enlouquecer, passar tudo o que tiver no meu, se eu me aberto, eu quero ver aqui mais de novo, eu vou vender essa língua, só montar um paredão, tentar os kit nudos jogar a nave no chão.